O teu perfil é o teu cartão de visita. Independente de você estar criando uma estratégia de prospecção no LinkedIn ou não, quando você vai fazer prospecção outbound, o cara vai visitar o teu perfil para saber. Se ele fala contigo, se ele não fala, quem é você. Então, tipo assim, boas práticas. Primeiro de tudo, tenha um fundo, tenha uma capa de perfil profissional. Segundo, LinkedIn fala que pessoas com foto profissional chegam a ter 14 vezes mais conversão durante o pedido de adicionamento. Eu botei essa foto meio de sacanagem, apontando assim. Então, nem está tanto nas boas práticas, porque, na verdade, eu deveria estar em 80%. Mas eu estou fazendo uma parada de quebra de padrão. Depois eu vou descobrir se esse negócio funciona ou não. E eu vou mostrar uma maneira de descobrir se a sua foto é boa, sem ser perguntando para a sua mãe. Aqui embaixo, ele tem uma classificação. Ele muda esse negócio o tempo todo. Destaque, você consegue trazer conteúdos de outras mídias para cá. Então, eu trouxe conteúdos do YouTube, eu trouxe conteúdos do SlideShare. Com esse maisinho, você consegue trazer. Então, se você tem uma apresentação comercial, se você tem alguma coisa que te vende, traz esse conteúdo para cá, porque isso vai te ajudar a converter. E tem uma boa taxa de clique aqui. Aqui embaixo, é o seguinte. Primeiro de tudo, gente, eu tenho um perfil campeão. Por que eu tenho um perfil campeão? Porque eu tenho endereço, eu tenho dados de contato, eu tenho, pelo menos, uma experiência profissional, pelo menos, uma experiência acadêmica, e pelo menos três habilidades. Se você não está com o perfil campeão, se você clicar aqui, vai ter um negocinho, que ele vai te dando o passo a passo de quais são os próximos passos que você tem que executar para ter o perfil campeão. Esse é basicão. Esse painel, ele mostra quantas pessoas viram o seu perfil, quantas visualizações teve a sua publicação, e quantas vezes você apareceu na busca. Uma coisa que pouca gente sabe é duas. Primeiro, o LinkedIn tem muita relevância no SEO dentro do próprio Google, fora do LinkedIn. Então, aquilo que você bota na sua página, se você otimizar ela, você pode vir a ser localizado pela sua expertise no próprio Google. Essa é a primeira coisa. Segundo, existe um volume de busca grande do LinkedIn. Parte desse volume são pessoas querendo recrutar, mas tem uma parte que são pessoas buscando serviço. Então, você pode otimizar o seu perfil para ter mais resultado. Isso daí eu descobri na ajuda do LinkedIn, que é um negócio lá que ninguém lê, mas que conta segredos fantásticos sobre o LinkedIn, que estão abertos. Quando eu clico aqui em quem viu o meu perfil, eu já tenho mais uma oportunidade de prospecção. Por quê? O que acontece? Uma parte das pessoas te visita porque está com problema, chegou até você, mas a menor parcela vai te mandar mensagem. Aqui, eu vou buscar entender quem me visitou para tentar já puxar uma possível oportunidade de vendas. Então, eu vou analisar um por um e ver quem está dentro do meu perfil de comprador. E vou um por um. No meu caso, como eu produzo muito conteúdo, esse número é um pouco alto, dá um pouco mais de trabalho fazer isso. Mas, vira e mexe, vem umas moscas brancas aqui que, puta, já fechei venda nessa tela aqui de pessoas que eu comecei a falar. Quando você clica no teu resultado de busca, você consegue saber se você está acertando a pessoa certa ou não e quais são as empresas que estão te prospectando, que estão te visitando. Então, já serve para eu pensar. O nego do Uor, que entrou no meu perfil. Itaú, for sales, especialista também na área comercial. Está aqui alguém da for sales? Open, não sei quem é. E a Park Royal Hotel Resort. Quem sabe eles não estão querendo um influenciador para dar, tipo, all-inclusor ilimitado por ano. E aí, beleza. Nesse aqui, ele mostra a distribuição do cargo das pessoas que estão me visitando. Eu fui mudando a minha estratégia para trazer mais fundador. Mas eu ainda trago muito vendedor, porque parte do meu conteúdo é vendedor mesmo que consome. Mas esses dois caras são os caras que mais me compram. E se você somar esses três, eles têm mais do que o vendedor e do que o cara de marketing. E eu já vi também que na minha jornada de compra, acontece muito do vendedor começar a consumir o meu conteúdo e ele chamar o chefe. Falar, chefe, olha esse negócio aqui, cara. Estamos fazendo merda e tal. A Fernanda, estou balançando a cabeça. A Fernanda já fechou várias vendas de cara que era vendedor, trouxe o chefe para perto da reunião e no final virou venda, porque o vendedor começou a consumir. E aqui embaixo ele me mostra as palavras-chave que estão sendo pesquisadas. Lá no meu perfil, gente, eu poderia otimizar para palavras-chave voltadas para o que a gente vem de consultoria. Mas eu estou num processo de mostrar que a Growth Machine não é só o Tiago, que tem outras pessoas e tal. Então, eu estou criando mais brand do que tentando criar tráfego, porque a gente já tem tráfego para caramba. Então, hoje não é uma dor. Mas se eu te quisesse trazer mais resultado de busca, eu otimizaria o meu título aqui com palavras-chave de pesquisa associadas ao que a gente vende, como prospecção outbound, otimização de processo de vendas, ganho de produtividade, ganho de eficiência, porque isso me traria mais tráfego. Mas eu estou numa preocupação maior de criar autoridade para a marca do que criar tráfego para o meu perfil. Cara, o sobre não é o resumo do seu currículo. O sobre é uma conversa em primeira pessoa, sua, com a pessoa que está te visitando. Então, o objetivo do teu sobre é falar um pouco sobre a tua visão de mundo, aquilo que você acredita, e estimular ela novamente a ir falar contigo. O que eu tenho no meu sobre? Eu acredito que existe um grande potencial de crescimento não explorado em 80% das empresas. E a minha certeza é que é simples despertar todo esse potencial. O que eu faço? Facilito o cliente de negócio, transforme seu departamento de marketing e vendas através do processo, metodologia e tecnologia. Nos últimos 10 anos, tenho ajudado diversas empresas a terem mais resultados com departamentos de marketing e vendas. Gosto de olhar para a área de vendas como uma linha de produção que pode ser otimizada e, com isso, gerar resultados previsíveis e crescimento. Aqui tem tanto um copy, tipo, criando ganância na pessoa que está lendo, quanto otimizando para a palavra-chave que eu quero trazer para o meu perfil. Especializei-me em ajudar líderes de negócios a despertar todo o seu potencial de prospecção outbound, geração de leads via inbound, de ter receita previsível, estruturar times de inside sales e colocar a ciência na área de vendas. Alguns dos nossos clientes, e eu liço as empresas que eu já prestei projetos ou que eu já dei treinamento. Por último, como sempre, lei universal chamada para a ação. Se você tem interesse em saber mais do que eu faço, dê uma olhada no growthmachine.com.br ou me envia uma mensagem. Então, estou sempre chamando o cara para perto.